o radical e aí pessoal hoje não vai ter gameplay de novo hoje nessa sexta-feira turbulenta quando os estados unidos lançou o relatório lá das economias desde lá das finanças do mercado cripto reagiu mal as bolsas derretendo o mercado cripto pegando fogo em vermelho na verdade ursão aí abraçando todo mundo todo mundo se lascou a dog to the moon caiu tá 0,007 centos de dólar nesse momento vamos ver aqui ó hoje vou falar de novas novidades aqui ó olha lá 0,007 novecentos de dólar dog to the moon deu uma caída absurda chegou a 0,0013 caiu o mercado desabou só a brett que tá ainda sustentando aí uma alta de 25 por cento mas eu já fiz meu lucro na brett cai fora e é isso aí ó não vendam suas dog to the moon agora vamos esperar mais um pouquinho porque os gringos agora que estão percebendo que ela foi lançada aí estão comprando de montão mas o preço caiu demais hoje gente teve muita gente vendendo com medo foi um terror até o bitcoin desabou e novidade aí no token lixoso da se a lana se a lana ela vai ser ela atualizou o site lá ó a pré-venda vai terminar dia 25 de junho dia daqui a 17 dias tá o reloginho marcando lá ali ó e atualizaram o site a o token lixoso da foca idiota narco capitalista americana eu atualizando todo dia informação ali no twitter deles ou no x eu estou no x me adicionem lá erro 403 homero então tá aí ó logo logo vai ser lançado token se a lana não vejo hora de terminar pré-venda que eu vou despejar na cabeça de quem tiver entrando não tô nem aí eu quero pegar um lucro aí de mil por cento se possível então tá aí pessoal aí ó o mercado derretendo acabei de receber um boleto do governo daí do imposto de renda tô devendo quatro mil imposto e tristeza é isso aqui você no brasil você só trabalha para pagar imposto você compra uma uma caixa de fósforo você paga imposto você compra o big mac você paga imposto você respira você paga o imposto você faz hora extra você paga imposto então é um país que não vale a pena mais você trabalhar nem fazer hora extra você tá ferrado governo quer tomar tudo de você para fazer bolsa bolsa isso bolsa aquilo bolsa não sei o que enquanto isso ali nas esquinas me sol com a penca de filho recebendo bolsa família os cara drogada na comunidade aí recebendo a ajuda até cesta básica recebe um cartão os cara recebe mil e seiscentos reais por mês sem desconto de imposto nenhum e a gente que rala aqui ó da igual eu das nove às sete das nove às oito da noite ó chegou o boletinho quatro conto para pagar vai então daí pessoas no novas novidades e o meu inferno é uma notícia triste meu gato está morrendo está em processo aí de morte tá dá para perceber no rosto no olho dele tá com doença grave tá agonizando aí não tenho que fazer sacrificar não vou fazer isso que isso é maldade deixa rolar ele pagar o carma dele depois ele nasce aí renasce de novo aí espero que ele tenha um bom nascimento mas é isso estamos nos despedindo do nosso gato de estimação a step na verdade é uma gata né um gato preto tá muito doente e tá morrendo aí mandem pensamentos positivos para ela então é isso aí pessoal é amanhã vai ter gameplay aonde eu vou falar sobre as melhores empresas de ti para você começar o seu primeiro emprego tá não é indicação tá só vou falar das que eu conheço ou que eu tenho colegas que trabalharam lá e ou que eu trabalhei vou falar para vocês o que é necessário para você trabalhar em cada uma delas as habilidades necessárias tá não deve ter mudado muita coisa desde então porque eu conheço gente que tá lá eles me passam informações então para que você que quer entrar na área mudar de área tá estudando vou passar essas informações aqui mas não fala que fui eu não hein porque é isso aí pessoal amanhã tem game play vou ver se eu jogo aí uns games enquanto eu quero dizer eu vou mostrar os sites das empresas que eu vou falar e vou falar quais as habilidades as skills técnicas as soft skills que são as habilidades sociais que você tem que ter não basta você só ter habilidade técnica você tem que saber conversar tem que saber falar tem que saber negociar dialogar com seus colegas trocar informação ser uma pessoa sociável coisa que é difícil para mim vou explicar para vocês o que que são soft skills e o que são as skills técnicas que essas empresas preferem o perfil de pessoas que elas preferem tá e eu tô aqui desde 2005 na área então acho que eu tenho um pouco de experiência para falar não sei quantos anos dois na verdade entrei em 2003 na área não sai mais não tô aqui até hoje então eu vou compartilhar com vocês aqui falar o nome das empresas os perfis que elas preferem e quais as habilidades e skills técnicas e soft skills que vocês têm que ter antes de mandar currículo para lá e participar de entrevista então é isso aí fui quatro mil reais um brincadeira em amanhã mais gameplay sem meu gato eu acho temos aqui e aqui tchau 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 tchau